Como é que é? Eu vou ter que cuidar dos dois gatinhos ao mesmo tempo. Eu nunca joguei dois jogos de uma só vez. Isso não é justo. Droga. Oi, gente. Hoje nós vamos jogar um jogo super legal. Aham, sim. Mas antes, eu tenho um desafio para você. Isso mesmo que você ouviu. Eu vou contar até três e vocês vão ter que deixar o like enquanto eu estou contando. Eu sei. É bem difícil. Então, se prepara. Preparados? É claro. Valendo. Um, dois, três. Agora, deixa o like. E aí, conseguiu? Eu quero saber quem conseguiu. Então, deixa o recado aqui nos comentários se você foi rápido e deixou o like. Ah, e se inscreva nas nossas redes sociais. E caso você não seja inscrito no canal Boi Boi Studio, se inscreva. Pois só você pode ajudar a Boi Boi Studio a chegar a 500 mil inscritos. E agora, chega de conversa, Ballora. E vamos jogar. Bora! Nossa, esse gatinho cresceu. Mas ele virou enjoadinho. Isso sim. Droga. Ele virou um adolescente. Ai, meu Deus. Tá, hora do lanche. Ah, droga. Eu esqueci. Tem pimenta. What? Toma, mais comida. Mais comida. Mais comida. Ah, droga. Sério. Tá, agora vamos fazer alguma atividade. Opa, droga. Oh, não. Tá pegando velocidade. Ai, meu Deus. Tá, vamos tentar algo menos perigoso. Oh, não. Cadê ele? Sumiu. Gatinho, não é pra ir tão alto. Oh, não. Ah, droga. Ele sumiu. Tá, eu acho que quando ele descer, ele vai cair. Ah, aqui. Ah, não. Errei. Agora é só tomar banho. Pronto, agora vamos cuidar da gatinha. Ah, não. Tá, agora que ele tá dormindo, a gente vai acordar da gatinha. Ah, não. Eu esqueci de colocar ela pra dormir. Ela passou a noite toda acordada. What? Toma, comida. Agora, não. Ah, não. Agora, só os dentes e depois, põe. Ah, não. Ah, não. Peraí, o patinho quer que muda de cor? Tá bom, vamos dançar. Pronto, agora a cama. Eu tenho que cuidar do gatinho. Por sério, eu fico um minuto fora e você fica assim. O que você comeu, gatinho? Vai no banheiro logo. Tá, vamos fazer alguma coisa. O que você comeu, gatinho? Caga! Caga! Ah, sério? Você não consegue manter nenhum brinquedo inteiro. Esse gatinho é terrível. Certamente que sim. Não é pra ir tão longe. A gente já conversou. Não é pra ir tão longe. Não é pra ir tão longe. Não é pra ir tão longe. Agora é comida e vamos pra cama. Ah, eu ainda tenho que cuidar da gatinha. Ah não, eu tenho que ir no mercadinho ainda. Não é pra ir. Isso! Ah não. Eu vou fazer uma vitamina pra você. Agora é banheiro. Tá bom, eu vou tomar banho então. Agora, gama. Ai meu Deus, a gatinha já deve ter acordado. Escovar os dentes. Tá bom, droga, vamos logo. Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês. Tchau.